Então, dando sequência em nosso guia de usuário do Polkid X55, hoje nós vamos explorar um pouco sobre os menus do sistema Gelos. E de uma forma bem fácil, eu vou te mostrar 3 tipos de configurações para deixar sua jogatina muito melhor. Então, tá preparado? Certamente que sim! Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós vamos ver um pouco sobre o menu do sistema Gelos e algumas dicas de configuração. Então assim, sobre o menu de sistema, eu vou estar mostrando somente as opções que realmente interessam, tá pessoal? As opções que eu não mencionar, aí fica por conta de vocês, tá bem? É, tá bom! Até porque as opções que eu não mencionar no vídeo, são as que eu nunca precisei usar, ou também que eu não conheça a função, tá? Mas aí fica ao critério de vocês explorar essas outras opções aí, mas cuidado, tá bom? Então, vamos lá! Então pessoal, para a gente poder acessar o menu principal, a gente vai pressionar aqui o Start. Então pessoal, aqui a gente tem o menu principal, opções de jogos, opção de coleção de jogos, opção de sistema, opções de interface, opções de controle e Bluetooth, opções de áudio, opções de rede, moonlight e game stream, procurar midis do jogo e a opção sair. Então vamos começar aqui, ó! Lembrando que eu vou só passar, pessoal, as opções que realmente te importam para a gente poder configurar alguma coisa, mexer em alguma coisa aqui no sistema, tá? Outras opções, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem e tiverem curiosidade, por conta de vocês, tá? Vou entrar aqui em opções de jogos. Primeira opção ali, ó, ferramentas, ó, tem atualizar a lista de jogos. Para que que serve, pessoal? Toda vez que você remover um jogo daqui, ou adicionar mais jogos, você pode vir aqui e atualizar a lista de jogos, né? Que ele vai atualizar e vai mostrar o jogo para você. Quando você baixa as capinhas dos jogos também, o sistema geralmente ele pede para você atualizar a lista de jogos, para que as capinhas apareçam de forma correta, tá bom? Então, se for assim, é só clicar aqui, ó, vai aparecer a mensagem, clicou sim, ele vai atualizar a lista para você, tá? Depois tem aqui, ó, proporção de tela do jogo. Aqui está em Core Provider, ou seja, proporção de tela, o tamanho da tela que vai ser exibido. Então, pessoal, aqui, a gente entra em uma das primeiras configurações. Lembra que eu falei que são três tipos de configuração? Então, essa aqui é a primeira. Aqui está ali, ó, definições globais padrão. Ou seja, tudo que eu alterar aqui, vai alterar em todos os sistemas, tá? Então, muito cuidado nessa hora, tá? Então, dependendo, de repente, se você quer um jogo, por exemplo, de jogo de Playstation, Ou seja, se você quer que ocupe toda a tela, mas o jogo de Game Boy não vai ficar legal na tela, ocupando toda a tela, né? E sim, um pouco menor, tá? Então, aqui, na proporção de tela, são várias opções, ó. Tem o Core Provider, né? Onde você vai deixar o sistema escolher a melhor configuração de resolução. Tem a personalizada, completo, né? Esse Square Pixel aqui, eu não consegui a fazer. Ó, configurar, é, configuração automático, né? E são várias, né? Tem 1x1, 16x10, uma boa resolução, 16x9, né? E tem a famosa, né? Que já está por padrão, que é 4x3, tá? Geralmente, eu deixo em Core Provider, porque aí o próprio emulador, ele vai escolher a melhor resolução, certo? Depois, em filtro bilinear, essa opção eu deixo sempre em default, tá? Eu não gosto muito de usar, mas isso aqui é pra deixar, dar uma suavizada na imagem, tá? Então, você pode ligar ou desligar, ou deixar em default, tá? Depois a gente tem que eu rebobinar, essa opção também não cheguei a mexer, tá? Desci pra voltar alguma parte do jogo, alguma coisa assim, mas confesso que eu não usei ainda, tá? Escala inteira, Pixel Perfeito. Fica aí pra deixar a imagem, né, mais bonita, né? Com os pixels mais perfeitinhos, o máximo possível. Eu deixo em default, mas você pode deixar ligado. Lembrando que aqui, quando você altera, altera de todos os sistemas, tá? Então, aqui é bom deixar assim, e depois eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de configuração, por cada emulador diferente, tá? E depois tem aqui, ó, Exibir Estado de Salvamento. Isso aqui é pra que, quando você salvar o jogo, vai aparecer o quadrinho aqui do lado, de o Save. Aí você pode escolher o Save direto, antes de iniciar o jogo, tá? Aqui eu gosto de deixar sempre assim, ó, Exibir Estado de Salvamento se disponível, tá? Mas você pode deixar desligado, ou ligado, ou exibir direto, tá? Esse incremental Save Stage também eu nunca cheguei a usar. O Backup to Cloud on Game Asks também não cheguei a usar, mas deve ser algum backup da nuvem. Filtro de imagem. Você pode estar brincando aqui, lembrando que vai afetar todos os sistemas, tá? Esses, os filtros, confesso que eu não cheguei a usar, tá, pessoal? Mas tem muita coisa aqui, ó, né? Principalmente esses aqui, ó, os CRTs, né? Aqueles filtros da, aquela antiga TV de tubo, né? Aí você pode estar mudando aqui também, tá? Ó, o Filter Set também, que são filtros que você pode estar mudando aqui, tá? Conjunto de molduras, aquelas bordinhas que ficam aqui do lado, ó. Você pode escolher, né, customizado, nenhum, default, ou escolher direto aqui, Arcade, Atomiswave, Dreamcast. Pode deixar marcado aqui a opção, tá? Redução, é, redução de latência. Nunca cheguei a usar isso aqui também. Tradução de texto de jogo por inteligência artificial. Nunca cheguei a usar, pessoal, mas eu andei pesquisando, achei bem interessante, né? Que ele faz a tradução do jogo, né? É, praticamente em tempo real, né? Só que tem que ter o cadastro aí, direitinho, mas... Se vocês acharem interessante e quiser que eu faça um vídeo a respeito, né? Deixe aqui nos comentários, tá? Agora a gente vai, aqui, ó... Aqui a segunda, seria a segunda forma de configuração. Que é a configuração avançada por sistema. Ou seja, muitas dessas coisas que a gente vai mexer aqui, a gente vai encontrar aqui. Só que aqui eu posso alterar somente daquele sistema. Exemplo. Vamos voltar aqui, ó. Digamos aqui, ó. O jogo de Super Nintendo, né? Eu quero mudar o jogo de Super Nintendo, eu quero colocar uma tela maior, colocar um filtro, né? Então eu posso alterar só a configuração dos jogos de Super Nintendo, né? Aí eu vou ir lá de novo, opções de jogos. Jogo, né? Vou aqui em configuração avançada por sistema. E aqui vão aparecer todos os emuladores, ó. Aí eu posso vir aqui direto no Super Nintendo. Vou clicar aqui. E aqui vai ter as informações, ó. Aí aqui, o que eu mudar aqui, vai mudar com os jogos de Super Nintendo, tá, pessoal? Então, uma das vantagens dessa forma aqui, é se caso você colocar um jogo pra rodar e o jogo não rodar, talvez é por causa do emulador. Você pode fazer esse mesmo processo. E aqui em emulador, você vem, onde tá default, e você escolhe o outro emulador, tá? Geralmente, um dos melhores emuladores são esses aqui, ó. O SNES 9X, tá? Aqui você pode também escolher a proporção de tela. Aqui eu deixei 16 por 9, ó. Então ele vai ficar com a tela grande, tá? E o Tubinia, ah, essas outras opções aqui você pode marcar se você quiser. Ó, aqui é o Pixel Perfeito eu deixei desligado. Vou deixar no default, tá vendo? Aqui, ó, em default, CPU Governo, é uma opção extra, se caso o jogo estiver muito lento, você pode vir e clicar aqui e colocar em Performance, tá? Mas nem todos os jogos vai funcionar isso, tá, pessoal? Mas é uma opção a mais, tá? Então, lembrando que essas configurações são pra cada sistema separado, tá certo? Depois tem a configuração das conquistas, é aqueles Retro-Activements, né? Então você tem que ter o cadastro direitinho, mas você pode entrar aqui. Você tem que marcar essa opção Conquistas Retro, né? Tem que estar com o Wi-Fi ativo, tá? Tem a classificação, né? Essas outras opções aqui eu não cheguei a mexer, tá? Então, ó, usuário e senha, você tem que colocar aqui usuário e senha, tá? Então pra quem gosta de deixar as conquistas ativas aí, né? Alguns inscritos me comentaram que não estavam funcionando, tá, pessoal? Pode ser algum bug do sistema, na próxima atualização pode corrigir esse problema aí, tá certo? Então, pessoal, agora dando sequência, vamos aqui em opção de coleção de jogos, ó. Aqui, é legal que aqui você vai ver, ó, os sistemas, tá? Que estão sendo exibidos aqui. Aqui são 42, tá? Então aqui, ó, todos os sistemas que a gente tem aqui na tela, ó. Ah, mas eu não quero... Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Se você não quer todos esses sistemas aqui ativos, você pode selecionar, né? Desselecionar. Ele vai ficar, vai desmarcar tudo. E você vai marcar somente aquilo que você quer, tá? Eu vou deixar marcado aqui. E aqui tem coleção de jogos automático, ó. Então aqui são as opções a mais, né? Por exemplo, aqui eu deixei marcado jogos favoritos. Se você quiser colocar uma seleção de jogos de dois jogadores, quatro jogadores, jogos que você nunca jogou, conquistas, arcade, jogos em vertical, jogos com pistola. Porém, mas são várias coleções aqui que você pode tá fazendo, ó. É muita coisa, ó. Tá? Tem essas outras opções aqui que eu não mexi, tá? Aqui é ordenar a ordem do sistema. Você pode colocar por ordem alfabética, por fabricante. Aqui, quando iniciar o sistema, você pode restaurar no último selecionado, né? Então, por exemplo, aqui atrás tá no Super Nintendo. Se eu desligar o aparelho e ligar de novo, ele vai voltar aqui na parte do Super Nintendo. Posso deixar iniciar na lista de jogos. Grupa de coleções personalizadas. Aí, essas são as opções aqui que, geralmente, eu não mexi, tá? E agora tem aqui, ó. Opções de sistema. Aqui, pessoal, é uma das partes mais importantes aqui do nosso menu, tá? Por quê? Entrando aqui, a gente tem a parte informação. Onde a gente vai ter aqui, ó. O nome do sistema. A data da última atualização. A distribuição. O número do kernel. O espaço em disco. Bateria. Aqui, sobre a CPU. A frequência. Sobre o API gráfico. Fabricante. Renderizador. Tá? Então, são informações bem importantes aqui pra você, tá? Depois, tem fuso horário. Se você não tiver mudado o fuso horário, é esse aqui, ó. Tá? O América São Paulo, tá? Exibir relógio em formato 12 horas. Se eu marcar ele, vai aparecer o horário aqui. Ou aquele PM. O PM, AM, tá? E aqui, ó. Onde está Authentication. Onde está assim, ó. Rotate Route Password. Ou seja, senha do Route rotativa. Você deixa essa opção marcada. Por quê? Porque aqui na senha do Route, tá vendo que apareceu essa senha bem loucona aqui? Bem louco! Então. Toda vez que você desligar o teu aparelho e ligar de novo, ele vai mudar essa senha. Até pro sistema de segurança, tá? Mas digamos que você vai transferir o jogo, atualizar o sistema, como eu expliquei nos vídeos passados. Você pode apagar essa senha e colocar uma senha mais fácil pra aquele momento. Depois, ele vai automaticamente mudar quando você desligar o sistema, tá? Depois nós temos aqui o brilho. Esse Show Overlay eu deixo marcado. Não sei qual função dele ainda. Depois tem Gama, Contraste, Saturação e Matiz. Você pode brincar aqui e mudar a vontade, né? Deixo tudo em 50% mesmo. Aqui em Audio Device, deixa eu botar aqui. Eu deixo em Custom, mas tem outras opções aqui, ó. Aqui tem uma opção de No HDMI, pessoal. Eu não sei se a função ainda tá funcionando ou não. Mas é interessante quando você conectar, você deixar essa opção aqui, tá? Geralmente eu deixo aqui mesmo, tá? Em Audio Path, deixa em Master. Aqui na opção de CPU, ó. Você pode mudar depois. Mas geralmente eu deixo o que tá aqui mesmo, tá? Essa opção eu deixo desmarcada. Essa aqui eu não mexo. Essas outras aqui eu também não mexo, tá? E aqui, ó. Onde tá em System Update, é a opção que você pode ver também, ó. Aqui em Update Branch, você deixa ver se tá marcado o Stable, tá? Aqui você deixa desmarcar essa opção. Verificar a atualização, deixa marcado. Iniciar a atualização, você já sabe. Se você viu o vídeo anterior, eu expliquei que agora a gente não pode atualizar via Wi-Fi, tá? Que senão pode dar um erro no teu aparelho. Então pessoal, só atualizando vocês aí uma nova informação a respeito da atualização do sistema. É que esse procedimento que eu expliquei no vídeo anterior, só vai se aplicar a primeira vez que você fez a atualização, tá certo? Então a primeira vez você sim. Você vai ter que colocar o arquivo de imagem, tudo direitinho. Nas próximas atualizações, você não precisa se preocupar. Você pode atualizar direto do teu aparelho, tá certo? Muitos inscritos tem feito isso e tem dado certo, tá bom? Então vamos continuar com o vídeo aí. Eu expliquei no vídeo anterior, né? Eu vou deixar o card aqui pra você ver, tá? E aqui onde tá Danger Zone, o próprio nome já diz, né? Zona de perigo. Mas eu vou entrar pra vocês verem as opções que tem aqui, tá? Se você não tiver conhecimento, não mexa, tá? Então tem o backup das configurações, restauração do backup, Split System Room, né? Pra separar o sistema. E o reset as configurações do RetroArch para default. Então vou deixar, não vou mexer em nada. Não, nunca precisei mexer, então vou voltar aqui, tá? Opções de interface. Agora a gente chegou na parte da estética aqui do sistema. Então aqui a gente tem a opção do tema, né? É assim pessoal, aqui ó, tem os temas do X55. Geralmente o seu pode estar esses três temas aqui. Aqui eu coloquei mais esses dois temas aqui. Então quando você escolhe um tema, aí embaixo vão aparecer as configurações do tema, tá? Então eu tô nesse aqui que é o meu preferido. Quando eu entrar aqui, ó, aí tem a opção modo de visualização da lista de jogos. Eu gosto dessa opção aqui, ó, Element Flix. Mas tem outras opções aqui que a gente pode mudar, tá? Tamanho padrão da grade, eu deixo no automático. O estilo, você pode deixar tanto dark quanto light. Isso é do tema, tá? A cor, a fonte, vídeo, o vídeo que aparece no fundo aqui, tá? E aqui são algumas outras opções, tá? Dependendo do tema que você escolher, eu vou mudar o tema aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui o Alec Full LX, ó. Aí eu vou, quando você escolhe o tema, você não pode mudar aqui primeiro. Quando você escolher o tema, você volta lá pro inicial. Olha aí. Só pra vocês verem que ele mudou, ó. Tá vendo? Então, eu vou entrar aqui, favoritos, ó. Então, agora eu vou voltar ali. E logo abaixo tem as configurações desse tema, ó. Padrão, tamanho da grade, cor, ícones, cor da borda. E aqui, restabelecer as personalizações. Ou seja, ele volta nas configurações normais aqui, tá? Então, logo abaixo, nós temos aqui o idioma, tá? Então, o idioma eu já coloquei no português brasileiro, né? Você pode mudar aqui se você quiser. Esse modo de interface, pessoal, completo, é tudo que você tá vendo aqui que você pode mexer. Se você for dar esse console na mão de uma criança, né? Você vem aqui e coloca aqui, quiosque ou infantil. Ele vai limitar as opções pra evitar que a criança desconfigure alguma coisa, tá? Aqui é a interface do menu utilizada pelo RetroArch. Quando a gente entrar no menu do RetroArch durante um jogo, então tem outras opções, ó. Tem o Ozone, RG, XMB e o Glui. Ozone e RG são os que eu mais uso, né? Mas o Ozone é mais fácil de a gente mexer, tá? Vou deixar aqui mesmo. Inverter os botões A e B do Emulation Station, tá? Então aqui, por padrão, né? Do X55, o botão A sempre confirma uma ação e o B ele volta, tá? Eu vou deixar assim, mas se você quiser mudar, fica à vontade, tá? Ó, Show RetroArch FPS. Você pode deixar marcado e eu vou mostrar o FPS dos jogos aqui. Essa opção não vou mexer. Configuração de proteção de tela, né? Quando a gente deixa o aparelho sem mexer por algum tempo, ele tem proteção de tela. Aqui, ó, tem a opção de ativar a proteção de tela, né? Deixa eu voltar aqui. Após alguns minutos, aqui tá 3 minutos. Tipo de proteção de tela, eu coloquei vídeo aleatório, que ele vai pegar os vídeos dos joguinhos que já tem. Ou você pode deixar difuso, porque a tela fica cinza, né? Ou a tela escura, vídeo aleatório ou apresentação de slides. Aqui tá e-sliders, que seriam as imagens, tá? Quando eu boto vídeo, aí ele pode ter a opção aqui, ó, trocar vídeo após tantos segundos. Eu botei 10 segundos. Exibir informação do jogo, que às vezes aparece muito jogo, você não sabe o nome. Você pode deixar aqui, ó, sempre. Aí ele vai mostrar o nome do jogo pra você. Essa opção deixa assim como tá. Conjunto deixa nenhum. Essas outras opções deixa do jeito que você tá vendo aqui. Controle de proteção de tela, eu deixo marcado, porque aí eu posso controlar a proteção de tela. Se eu quiser mudar o vídeo, eu posso usar os analógicos, usar a setinha. Se eu quiser jogar um jogo que apareceu na proteção de tela, é só apertar o Start aqui, ó. Também é bem interessante, né? Estilo de transição aqui eu deixo normal. Transição, deixo instantâneo mesmo. Exibir relógio, tem o reloginho aqui. Ajuda na tela, deixo marcado. Exibir nível de bateria, ícone e texto, né? Que seria aqui, ó, a bateriazinha e o número, né? Essas outras opções eu deixo normal como está aqui, ó. Eu não mexi nada, tá? Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês, ó. Eu vou apertar aqui o Select, que é o outro menu. Eu vou iniciar a proteção de tela, ó. Tá vendo? Aí vai passar o vídeo. Eu posso usar aqui o direcional pra mudar. E de repente, se tem um vídeo, ah, eu quero jogar esse vídeo, esse jogo aqui. Pô, achei legal. Apareceu o nome, o emulador. É só apertar Start, ó. Agora a gente vai aqui, ó. Opções de controles e Bluetooth. Então aqui seria pra gente poder remapear os botões do nosso aparelho. Ou então, né, pra quando a gente vai conectar um controle Bluetooth, tá certo? Então entrando aqui, a gente tem a opção de mapeamento de controle. Se eu clicar aqui, ele vai fazer o mapeamento dos botões, tá? Aqui tem a opção de ativar o Bluetooth. Tá desativado aqui porque eu não conectei nada ainda. Parear o dispositivo Bluetooth. Ele vai parear com o teu controle. Remover o dispositivo. Ele vai remover. Se tiver muitas coisas conectadas aqui, você vem aqui e remove, tá? Aqui tem até o último controle que eu conectei, ó. E aqui tem as opções. É o controle de jogador 1. É o padrão. São 8 controles, tá? Que dá pra configurar. E aqui tem exibir a atividade do controle. Ele vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Ele fica meio dando uma piscadinha. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá, tá vendo? Então quando a gente conecta mais um controle, vai aparecer duas bolinhas. Três bolinhas. Aham. Sim. Exibir nível de bateria do controle. Esse vai aparecer o nível de bateria dele aqui pra gente, tá? Essa parte da conexão via Bluetooth. Depois eu vou fazer um vídeo separado só a respeito disso, tá certo? Pra gente poder conectar aqui os controles e ver como funciona tudo aí, tá? Opções de áudio. Então aqui tem o volume do sistema. O volume do pré-amplificador. E o volume da música. Tá? Aqui você pode mexer aqui. Vai aparecer aqui o nível, ó. Exibir indicador visual que seria essa animaçãozinha aqui, tá? Música de fundo eu deixei desligado, mas você pode ligar também. Exibir título da música. Essas outras opções aqui eu deixei assim como está, ó. Dessa forma aqui. Ativação de navegação. Posso desativar, deixar ativado. Depois a gente vê aqui, ó. Opções de rede. Então aqui é com a nossa conexão via Wi-Fi. Aqui aparece o meu endereço IP porque já tá conectado, tá? Aqui o status conectado. Exibir nível de rede, né? O indicador aqui, a animaçãozinha aqui, o íconezinho, né? O nome da máquina sempre vai aparecer sim, mas se você quiser mudar, você pode vir aqui mudar o nome, tá? E aqui é onde a gente liga o Wi-Fi, tá? Então esse botão aqui, ó. Enable Network. Aqui você vai procurar tua rede, né? Vou clicar aqui pra vocês verem. Ele vai buscar as redes que tem aqui disponível. Demora um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Essas são as redes daqui de casa. Vou conectar em uma rede aqui, né? Se não aparecer pra você, você entra manualmente, tá? E aqui você coloca tua senha. Aqui, ó. No IPv6 você deixa marcado. Essas duas opções aqui. SSH e Samba você pode deixar marcado quando você for fazer transferência de arquivos, tá? As outras opções aqui, pessoal, eu não mexi, tá? Agora chegamos aqui, ó. Em Moonlight Game Stream. Então vai ser pra gente fazer a nossa transmissão de jogos do computador aqui pra dentro do nosso console, tá? Essa opção eu não vou entrar em detalhe com vocês, né? Porque eu quero fazer um vídeo separadamente só falando a respeito dele, tá? Ensinando passo a passo como a gente faz o streaming do computador aqui pro nosso console, tá certo? Agora aqui em procurar mídias de jogo, são as capinhas, os vídeos, né? Dos jogos. Então aqui tem a base de dados de mídia, né? Que tem o Screen Scrapper, que é o mais completo, é o que eu uso. Mas tem também o GamesDB e o ArcadeDB, né? O ArcadeDB é o próprio nome disso. Somente conteúdo de jogos arcade, tá? Fliperando. Então a gente vai aqui no Screen Scrapper. Precisa ter o cadastro e senho. Você faz o cadastro no site deles ali. É gratuito, tá? Aqui tem as fontes de mídia, ó. De imagem. Aqui tá captura de tela. Então você pode mudar aqui, ó. Imagem de título, combinação 1 e 2. Essas combinações é quando aparece a capinha. Aquela capinha, a fotinha do jogo, a capinha. O cartuchinho, o nome do jogo, tá? Caixa 2D, caixa 3D, arte do fã, né? Geralmente eu já deixo no padrão aqui. Captura de tela. Aqui na fonte de caixa eu gosto de colocar 2D, mas você pode escolher 3D também. Logotipo. Eu gosto de deixar o logotipo. E aqui, essas outras opções aqui, ó. Se você quiser vídeo, você deixa marcado que ele vai baixar os vídeos também, tá? Só que é interessante. Se você tem um cartão pequeno, então eu recomendo que você baixe os vídeos, tá? Porque eu vou ocupar muito espaço no teu cartão aí, tá certo? Dados das avaliações, pode deixar marcado. Essas outras opções aqui, né? Você pode marcar se quiser, tá? Mas só te mostrando essas aqui principais, ó. Já vai ficar legal aí os teus jogos aí. E aqui você vai colocar o usuário e senha do Scrapper, tá? E você vai clicar aqui em próximo, ó. E aqui ele vai procurar qual as mídias que você quer que procure. São todas ou só as ausentes? Então tem a opção aqui, ó. Se você marcar todas e vai buscar todas as capinhas, ou então somente aquelas que você não encontrou. E aqui o sistema que você quer que busque as capinhas. Lembrando que quanto mais jogos você tiver, mais demorado vai ser pra ele baixar as capinhas. E se eu não me engano, no site do Scrapper, eles têm um limite, né, de quantidade de mídias que você baixa, tá? Então é interessante você fazer isso aqui com poucos sistemas, ou algumas capinhas, né, ou sisteminhas. Você vem e desmarca tudo e marca somente aquele que você quer que faça a busca das capinhas aí, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, do 3DO. Tem cinco jogos, né? As capinhas já estão aqui, tá? Mas eu só vou fazer um exemplo porque são poucos joguinhos aqui, não vai ter problema. Então eu vou lá. Start. Procurar mídias de jogo. Vou até o final. Clicar em próximo. Vou clicar aqui nos sistemas incluídos. Vou desmarcar tudo e vou marcar somente o 3DO. Aí eu vou voltar e vou clicar em iniciar. Ó, ele vai buscar as capinhas aqui pra gente e depois ele pede pra atualizar a lista de jogos, tá vendo? Foi bem rapidinho, né? Porque as capinhas já estão aqui, né? Só pra dar exemplo pra vocês, ó. Nem precisou nem atualizar. Agora, próximo aqui, o menu, a opção sair, ó. Então aqui é a forma correta de desligar o aparelho. Não aqui no botão power direto, tá? Então aqui eu posso reiniciar o Emulation Station, reiniciar o sistema e desligar o sistema. Clicou, desligar, ele vai desligar normalmente, tá? Se por um acaso, pessoal, você desligar o aparelho, ele vai apagar a tela, mas continuar com a luzinha acesa, né? Pode ser alguma falha do sistema. É só você pressionar o reset uma vez e pronto. Ele vai reiniciar o sistema e aí você pode desligar ele normalmente que ele vai desligar de boa, tá? Agora, a outra opção seria aqui, ó. Pressionando Select, vai aparecer essas opções pra gente, ó. Iniciar a proteção de tela. E aqui também tem o como desligar, ó. Então eu posso desligar tanto da opção sair ou aqui, ó. Legal, né? Agora a gente vai ver o terceiro modo de configuração, tá? Que é a configuração do jogo, que é o seguinte, né? Vamos pegar aqui o exemplo do jogo de Mega Drive. Vou pegar aqui o joguinho, esses três ninjas aqui, ó. Então, pessoal, pra gente poder... Digamos que eu quero que o joguinho do Mega Drive, ele apareça na telinha, é... Ocupando toda a tela, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Vou pressionar aqui o X. E aqui, ó. Opções avançadas do jogo. É aqui que eu quero chegar com vocês. Então eu vou clicar aqui. Lembrando que... Opções avançadas do jogo vai mudar somente as configurações desse jogo, tá certo? Então aqui, ó. No emulador, eu posso mudar o emulador. Um dos melhores é o Pico Drive, tá? Mas posso até marcar ele aqui. Proporção de tela. Vamos fazer um exemplo, né? Vou colocar aqui a tela completa, ó. Pra ficar com a tela cheia. E aqui... Eu vou descer um pouquinho. Vamos ligar o Pixel Perfeito. Eu vou deixar ligado. E aí eu vou voltar. Então, lembrando, esse aqui tá na tela cheia, tá? Eu vou abrir ele aqui. Vou iniciar um novo jogo. Olha aí. Então eu tô ocupando todo o espaço aqui, pessoal. Então deu certinho. Tá vendo? Olha, ocupando todo o espaço, certo? Então eu tô saindo aqui. Vamos testar o outro jogo do Mega Drive pra ver se essa configuração é falha ou não. Vamos pegar outro jogo aqui, ó. Vou pegar esse jogo aqui. Pra ver se também vai aparecer com a tela cheia, né? Lembra que a gente configurou somente aqueles três ninjas lá. Olha, aqui já deixou a última configuração que eu mexi, tá vendo? Que eu coloquei as bordinhas do lado. Então ainda aparece aquela borda, né? O bezel aqui. E a tela tá menor, tá vendo? Então deu certo. Então só vai mexer na configuração daquele jogo anterior que a gente fez, certo? Então isso é interessante porque você pode configurar os jogos da forma que você quiser. Se você quiser configurar esse jogo de um jeito, o outro jogo de outro, né? Então lembra que essa opção seria pra configurar separadamente, individualmente pra cada jogo, certo? Então, pessoal, começando aqui, ó. Pra gente poder acessar o menu principal, a gente vai pressionar aqui o botão Start. Deixa eu aguardar um pouquinho. Se não tiver travado. Acho que travou. Então vamos reiniciar de novo. Ah, coisa séria. Ela já travou. Pessoal, se acontecer isso aqui com vocês, ó. Vocês estarem mexendo no... Ou deixando o aparelho sem usar por algum tempo. E de repente ele parar de funcionar, der uma travada. Eu não sei se isso é um bug do sistema ou se é um sistema de segurança interno do aparelho. Mas é só, né? Pressionar o reset aqui. Ele vai reiniciar de novo e você pode mexer normalmente, tá? Ó, o reset. Vou esperar ele reiniciar aí. Então é isso, pessoal. Falamos sobre o menu principal do sistema. E no próximo vídeo, vamos falar de algumas funções sobre as teclas de atalho. Então, até lá, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.